Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? Vamos lá, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, sábado tivemos um incêndio em uma residência ali no bairro Vila Nova, na rua José Amin. Uma residência acabou, pegou fogo, corpo de bombeiros foi chamado, rapidamente conseguiu conter as chamas que ficou contida na cozinha e em um dos quartos. Já no período da noite, o corpo de bombeiros teve que comparecer no bairro Jardim Brasília, onde um incêndio criminoso destruiu um veículo. A polícia militar foi chamada pelo corpo de bombeiros, mas o proprietário do veículo disse que procuraria, na manhã desta segunda-feira, a terceira delegacia para poder registrar o boletim de ocorrência. No domingo, o corpo de bombeiros, o SAMU e a polícia militar, também a polícia civil, foram chamados em uma residência ali na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro do Santos Dumont, onde um corpo foi encontrado em uma residência. Uma mulher estranhou o sumiço da amiga, foi até a residência dela, na Avenida Clodoaldo Garcia, e por várias vezes tentou chamar, sem sucesso, da amiga responder. Já não atendia telefone e esta colega percebeu que a casa estava com as luzes acesas. E era uma coisa que a amiga não costumava deixar. Luz acesa durante o período do dia. E ela resolveu entrar para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no interior da casa, já percebeu o mau cheiro e chamou a polícia militar, assim que encontrou o corpo. A polícia militar, o corpo de bombeiros estiver no local, o SAMU foi chamado para fazer a constatação do óbito, a polícia civil foi chamada porque tratava-se de uma morte. A esclarecer uma mulher de 29 anos, assim que a polícia civil foi até o local, descartou alguma imposta de crime, porque o corpo não tinha nenhum sinal de violência, e foi dado aí somente o atestado como morte natural, ficando a esclarecer quais foram as causas por parte do IMOL. Assim que foi feito todo o trabalho da perícia, a funerária de plantão fez a retirada do corpo até o IMOL, para depois ser levado para o velório, onde amigos e familiares puderam se despedir dessa colega. E agora resta saber, em 30 dias com o aluno da polícia, quais foram as causas da morte dessa mulher de 29 anos. E no final da noite, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Flamboiano, onde uma mulher de 27 anos acabou agredida pelo ex-companheiro, que bateu na mulher com socos, chutes e também com pauladas. A mulher ficou lesionada, precisou ser levada pela polícia militar até a UPA, aonde passou por consulta médica, e depois foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O autor não foi preso, porque fugiu antes da chegada da polícia, e ele estava prestes a ir para o trabalho. Acabou já indo para o ponto, pegou o ônibus, ficou impossível da polícia conseguir localizar o ponto exato aonde estava esse veículo com esse trabalhador para que ele fosse preso e respondesse pelo crime. Agora o caso vai ser investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Infelizmente, tivemos um final de semana tranquilo, sem homicídio, sem tentativas de homicídio, muitas discussões, e infelizmente somente esta morte esclarecer, possivelmente uma morte natural, que será averiguada pela polícia civil, Ana.